Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou conversar contigo que quer transformar a decoração aí na sua casa de alguma forma, mas não sabe por onde começar, o que realmente fazer para ver um resultado grande, um resultado grandioso, com pouco investimento, com pouco trabalho. Eu sei que às vezes isso parece não ser uma tarefa fácil, e eu vou te dizer que de fato fácil não é. Mas dá para ficar muito mais simples, ser muito mais prático de fazer, e também ser muito menos dispendioso, dar muito menos trabalho do que sem conhecer aqui, sem ter essas informações que eu vou te passar nesse vídeo, essas orientações. Eu vou trazer aqui uma casa na praia, como vocês viram no título, que nós fizemos algumas mudanças, tá? Essa casa era escura, não tinha identidade, aquela identidade forte, não era um ambiente aconchegante, gostoso de se estar. E com a transformação que nós fizemos, vocês vão ver que não foram tantas coisas, nós fizemos pequenos ajustes, mas que transformaram esse ambiente completamente. E como que eu sei se de fato transformou ou não? Tá Mari, mas como assim transformou? Isso é uma opinião tua? Não, também, mas não é uma opinião só minha. Essa casa que eu vou mostrar para vocês, ela é uma casa de locação, locação por diário, ela fica numa praia, ela tem acesso direto à praia, até se tu tiveres interesse, eu vou deixar depois aqui nos comentários, no primeiro comentário, o link do Instagram da casa, para vocês conhecerem essa casa de locação por diário, por temporada, que fica com o pé na areia. E o que que acontece? O que que essa casa, o pé na areia, ela tem acesso direto a uma praia maravilhosa, uma praia linda, uma prainha. E como que nós sabemos, né? Como que eu te falo que realmente deu essa diferença? Por que os hóspedes nos falam isso? Nós tivemos hóspedes que estiveram na casa antes dessa transformação e pessoas que estiveram lá depois e ficaram chocados, de fato, com a diferença. Ficaram chocados de como essa casa era para como essa casa ficou. Realmente foi uma mudança aí, como eu falei, não foi um grande investimento, foram detalhes que nós mudamos, elementos que realmente fazem a diferença. Por isso que é importante tu entender, tu saber como fazer essas mudanças. Logo, nós vamos lançar o meu curso Casa Decorada, onde eu vou te ensinar o passo a passo para transformar não só um, mas todos os ambientes da tua casa, mas transformar da forma certa, tá? Com o teu estilo, com a identidade dos moradores aí da tua casa, teu esposo, tua esposa, teus filhos. Enfim, realmente trazer essa essência e transformar a decoração da tua casa, como eu vou te mostrar aqui, fazendo as alterações somente no que realmente é necessário e que vai evidenciar aí a beleza da tua casa de uma forma prática, rápida e com o investimento aí realmente o que é necessário, né? Com o investimento bem certo, certeiro, tá? Para te ter acesso, é legal, aqui embaixo eu já tenho um link de um e-book gratuito que eu tenho para quarto, decoração de quarto. Lá tem várias orientações que vão te ajudar também. Então, tu pode clicar aqui nesse link e... É um e-book gratuito, é só botar teu e-mail, que esse e-book vai para o teu e-mail, tá? Então, se tu queres receber, vai ali, se eu colocar teu nome e e-mail, tu já recebe. Mas, agora que eu já te contei a história da casa, como que eu sei que ela faz a diferença, o que realmente faz a diferença, eu vou começar a te mostrar, tá? Vou te mostrar como era essa casa. Tô olhando aqui para a tela para eu poder abrir, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, mas vamos lá. Eu vou te mostrar como era essa casa e como ela ficou. Vocês vão ver que a diferença é impressionante com elementos. Aqui no canal, vocês sabem que nós já temos vários vídeos falando sobre diversos assuntos, né? Ensinando vocês de diversas formas como melhorar o seu ambiente. Mas, aqui vocês vão ver exatamente a transformação que fica. Olha só. Essa aqui é uma foto de antes da transformação, tá? Vocês podem ver que a casa era escura, em madeira. Uma casa bem tradicional, em madeira. Onde a cozinha, a sala e a sala de jantar ali, como se fosse, né? Onde tem a mesinha de jantar. Elas são integradas. Então, é um ambiente único. E vocês conseguem ver a entrada de luz de uma janela. Mas, mesmo com essa entrada de luz, a casa é escura, tá? Ela é bem escura, bem pesada. E isso é o ponto que nós levamos em consideração para melhorar. Então, anota aí. O primeiro passo é trazer uma... Evidenciar essa iluminação natural que vocês veem que entra. Por essa foto, dá para ver exatamente isso. Que realmente entra uma luz natural muito boa pela janela. Mas, por conta da cor dessas paredes, ela não traz... Ela não evidencia, ela não valoriza essa luz, né? Então, ela não usa da melhor forma possível, digamos assim. E aí, para te já entender... Deixa eu mostrar os outros ambientes. Depois eu vou te mostrar a transformação. E olha que essa proposta era a sala do jeito que ela estava. Um sofazinho encostadinho na parede. Nós tínhamos pequenos elementos ali que remetiam ao mar. Que trazem essa atmosfera, né? De praia, então... Mas, ela não traz um efeito bonito, legal. Realmente não está legal. Mas, imagens dessa sala estavam assim por quê? Porque antes ela foi... Nesse primeiro momento, ela foi decorada com o que havia, né? Com o que nós tínhamos. Então, é... Essa casa foi aproveitada. Pegou os elementos, colocado ali. A gente conseguiu alugar. Alugou bastante. E depois, nós partimos para essa transformação. E aí, a gente vai para uma outra imagem. Olha como era esse quarto. É só o essencial. A cama. Embora tudo muito limpinho, muito organizado. Mas, era apenas a cama. O armarinho ali do lado. Que vocês podem ver ali um... Um móvelzinho no canto. Na cama branco. Que depois ele sai dali. E vai para um outro ambiente. Que eu vou te mostrar depois. E... Então, é isso. São três quartos. E os três quartos eram basicamente dessa forma. Somente a cama com as paredes. Como eu falei, essa casa é de praia. Então, as pessoas não ficam muito tempo dentro de casa, né? Não é realmente para ir lá guardar as coisas, dormir. Esse tipo de coisa, né? Mas, o que é interessante? Nem por isso a casa precisa ficar dessa forma. Ela pode ser melhorada. E aqui a gente tem uma imagem da mesa de jantar e dessa mesinha. Antes dessa mudança, né? Antes dessa transformação. E olha só como era. Então, tem aqueles pratos ali que foram utilizados para trazer esse charme. Para dar esse toque de decoração. Para trazer alguns pontos de luz, digamos assim. Alguns pontinhos mais claros da parede. Para realmente tornar ela um pouco mais clara. Já que ela é uma casa muito escura. E isso não é legal. Então, a gente vai agora... Eu vou mostrar para vocês. E o que eu quero te falar que é muito interessante tu levar em consideração. Às vezes, aí na tua casa, tu está nessa situação. Que tem um ambiente. Ele não está no seu melhor estado, né? Não está da melhor forma como poderia. Mas, tu faz o melhor com o que tu tem. E isso pode funcionar sim, tá? Mari, eu não tenho como fazer um ambiente incrível, lindo, trocar. Eu só posso fazer uma decoração com aquilo que eu tenho. Então, faça. Faça realmente uma decoração. Use aquilo que tu tem. E tire o melhor proveito. Essa casa, antes de nós fazermos essa pequena decoraçãozinha ali. Só para dar o charvezinho antes da reforma. Para que ela fosse alugada. Antes disso, ela estava terrível. Não tinha nada. Não tinha móvel. O sofá era um outro sofázinho. Então, assim. Era bem ruinzinho. A gente deu essa melhorada. E já ficou ok. Foi o que funcionou durante o tempo. E aí, depois. O que aconteceu? Depois disso, nós resolvemos melhorar a casa. Chegou o momento de dar aquela melhorada, né? Dentro das possibilidades. Dentro do orçamento. Então, por isso que nós fizemos algumas mudanças pontuais. Mais que fizeram uma diferença gigantesca. Então, ainda a tua casa pode ser assim também. Às vezes, tu queres transformar. Tu queres que ela realmente fique linda. Mas ainda não é o momento de tu fazer uma grande transformação. Por isso que é importante tu saber como melhorar com aquilo que tu tem. E depois, gradualmente, tu vai melhorando. Vai transformando pra ficar aí a casa dos teus sonhos, né? E isso é muito legal. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água. Vocês viram que eu tô meio gripada, né? Mas a gente segue o baile sem problema algum. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês a diferença. Vocês vão ficar chocadas. Chocadas com isso, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só a diferença. O choque. Parece outra casa, né? Vocês conseguem ver ali a casa escura pra casa clara? Olha a diferença. Parece que a casa clara é muito maior. Certo? E nós fizemos, como eu falei, algumas mudanças pontuais. Que a gente vai falar sobre cada uma delas. E a primeira, como vocês já veem aí, é trazer uma pintura, trazer uma cor mais clara que valorizasse essa entrada de luz natural e que expandisse ela pelo ambiente, que refletisse ela por todo o espaço pra deixar ele mais claro. Essa pintura que nós fizemos de todo o interior dela, de branco, foi proposital. Foi pra que ela se tornasse um ambiente visualmente maior, um ambiente mais iluminado, mais gostoso. Quando a gente vê praia, quando a gente pensa em praia, pensa em calor, verão. Então a gente quer alegria, né? E trazer essa pintura foi maravilhoso. Com o piso que a casa já tinha, que é um piso amadeirado, até na foto anterior, ali a foto da esquerda, vocês conseguem ver que esse piso com a cor branca, ela ressaltou, né? Esse piso, ele apareceu, surgiu. E ele é muito mais bonito do que parecia ser antes. Então ele tem essa cara de madeira, é uma cerâmica bem popular, assim, bem tradicional. Então é pra gente ver que realmente com peças, mas sempre isso também consegue fazer um efeito super legal. E ela funcionou super bem aqui pra essa pegada que a gente queria. Então nós mantivemos a geladeira, a geladeira, não, a mesa. Nós mantivemos ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora a próxima. Ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Enquanto eu vou colocando aqui, eu quero te convidar pra se inscrever no canal, porque agora nós teremos vídeos semanalmente sobre decoração. Eu quero que tu aproveite e deixe aqui nos comentários as dúvidas que tu tem relacionado à decoração, tá? Relacionado a mudanças que tu gostaria de fazer na tua casa, relacionada à decoração, relacionado às cores, enfim. Qual é a tua dúvida? O que que te deixa? E tu tá nessa fase de querer melhorar, mas não saber por onde começar? Poder fazer com aquilo que tu já tem? Qual é a situação que tu tá? Comenta aqui que eu quero saber. Isso é super legal pra eu trazer assuntos que realmente funcionem pra ti, que te ajudem aí na tua casa, tá? E não esquece, aqui em cima tá o meu Instagram. Eu tô te esperando por lá. Então vai lá, me segue por lá, que eu tô diariamente com várias dicas, várias inspirações, várias orientações que vão te ajudar também. E aí, olha só. Então aqui a gente já vê que nós mantivemos o sofá, nós mantivemos a cortina, nós mantivemos a poltrona, aquela cadeira de ferro que havia ali, nós mudamos o quê? A cor das paredes e mudamos as almofadas, mantivemos a manta da almofada, colocamos uns adereços ali, o chapéu, pra remeter esse chapéu de palha que ficou super legal. E aqui nessa parte da esquerda, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas nós trocamos os móveis da cozinha, porque aqueles, como eu falei, eram móveis antigos que a gente usou o que já tinha na época. Então, pra fazer essa transformação aqui, nós mudamos esses móveis, mas eles são irrelevantes nesse momento, nós não vamos falar sobre os móveis da cozinha como a gente fez, tá? Nós vamos falar da decoração como um todo e de outros ambientes. Então aqui tu consegue ver que mantivemos vários móveis, mantivemos as cortinas e mesmo assim, somente mudamos a posição dele e mesmo assim, já fez uma diferença gigantesca. Parece que a gente comprou uma sala nova, mudou a casa inteira. Olha só, aqui a gente inverteu. Nessa parede que tu vê a TV agora, tava o sofá. Lembra que eu te mostrei o sofá com a âncora? Então, agora a âncora passou pra aquela parede, ela virou um elemento de destaque. Tu entra na casa, tu já vê essa âncora e tu já vê também ali a TV, o aparador, tudo conversando e observem uma coisa. As cores que nós utilizamos pra fazer a decoração dessa sala, desses ambientes integrados, além do branco, esse tom amadeirado, nós trouxemos tons de azul que remetem ao mar e que trazem uma sensação de ambiente mais fresco, um ambiente mais friozinho, já que é uma casa de praia, então as pessoas vão usar o verão, que é aquele calor e nada mais, nada melhor do que um ambiente super aconchegante, né? Aliás, super aconchegante não, super refrescante. E o azul, ele traz esse charme. E aí, lembra do quarto? Lembra? Então, olha só. O que nós fizemos aqui? Nós mantivemos a cama, mudamos a roupa de cama, trouxemos uma almofada naquelas cores que eu te falei e um quadro pra dar um charme, pra trazer uma identidade que remete ao mar. Aquele quadro ali, ele é tipo um mapa mundi, sabe? Com algumas âncoras, timão, esse tipo de coisa, assim, que remete à praia. Então, traz esse arzinho de mar e parece uma outra casa, assim, que ficou incrível, com pequenos elementos, ou seja, a cor certa, os elementos decorativos certos, sem um grande investimento, que eu sei que, às vezes, é interessante tu fazer uma mudança, uma transformação, investir no mínimo possível. E aí, é isso que nós fizemos aqui. Esse foi o nosso foco aqui. Fazer essa transformação. Lembra da mesa que eu te mostrei? Olha só como ela ficou agora. Nós tiramos aqueles pratos brancos, porque na parede branca, eles não iam destacar, e nós colocamos dois quadros de âncora, que se compõem, compõem entre si, e eles são da nossa cor, do azul, que a gente trouxe para esse ambiente. Então, o que eu quero te trazer aqui? Qual é a informação aqui? Qual é a ideia que eu quero te trazer? Quando tu queres transformar o ambiente, investindo pouco, fazer uma transformação que tenha esse resultado enorme, que vocês viram que a transformação ficou gigantesca, e investir no mínimo possível, porque vocês viram que a gente manteve praticamente todos os móveis. Então, as prateleiras que vocês estão vendo ali em cima da TV, nós já tínhamos, do quarto nós trouxemos para a sala, para trazer esse, para fazer essa conversa entre os móveis, trazer alguns elementos decorativos. Nós mantivemos a mesa, mantivemos o sofá, as cortinas. Então, esses elementos são os mesmos. E nós transformamos como? Com os elementos decorativos certos, com a cor certa. Aquilo que eu te falei, fazer um ajuste nos lugares que realmente vai fazer diferença dentro daquela proposta, dentro de um orçamento, de um valor específico que tu tenha, para transformar o teu espaço. Então, tu pode fazer isso em algum ambiente. Mário, eu quero transformar o meu foco, é o meu quarto. O que que tu queres melhorar dentro do teu quarto? O que que não está legal? Qual é o valor que tu tem para investir? O que que tu tem? E será que é quanto que é que tu pode realmente investir? Porque aí tu seleciona aquilo que vai fazer diferença e daí tu faz uma transformação cirúrgica. Tu vai exatamente naquele ponto que na hora que tu mudar ele, vai transformar, vai acender a decoração do teu quarto. E aqui nós fizemos exatamente isso. Mudamos a cor do fundo, mudamos os elementos decorativos, reposicionamos alguns móveis e fizemos essa transformação. O que quem chega lá nessa casa, esse final de semana ainda aconteceu de dizer nossa, parece que a casa está três vezes maior. E a gente faz isso com as cores certas, os elementos certos, tá? Aproveita, se inscreve no canal. Se tu ainda não se inscreveu por aqui, se tu é novo, seja bem-vindo, se inscreve, deixe teu comentário. Aproveita e me conta qual é o tipo de vídeo que tu gostaria de ver por aqui. Eu vou amar saber, tá? Olha só que lindo que ficou essa foto. Aqui, vocês conseguem ver exatamente essa questão que eu sempre falo pra vocês de a casa ter o estilo, a casa falar por si só, a casa trazer a tua essência. Aqui, a gente vê que ela realmente é da praia, né? Uma casa traiana, uma casa costeira maravilhosa. E olha o outro quarto que eu falei pra vocês. Aqui nós trouxemos o quadro, foi na mesma pegada que aquele primeiro quarto. A cortina, aquela cortina que nós já tínhamos, trocamos o quê? A roupa de cama e a pintura. Colocamos o quadro pra dar esse charmezinho de praia, sal, sand e sinha. Ou seja, assim, o inglês é maravilhoso. Mas é sal, areia e mar. Então, tipo assim, ficou maravilhoso. Combinou super com a almofada de âncora atrás da almofada vermelha que puxa ali os navios que tem na almofada, puxa o vermelho. Então, assim, ficou maravilhoso. E vocês veem que pequenos elementos fazem essa, transformam, de fato, esse ambiente, né? Então, se tu gostou, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o hashtag Maria, eu gostei. Eu quero saber da tua opinião. E não esquece, tem um e-book gratuito pra ti, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo se tu é de novo por aqui. Se tu é sempre por aqui, foi um prazer te rever. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!